O projeto social capacita da UniNassal está ofertando mais de 10 mil vagas em 175 cursos gratuitos nas suas unidades de Salvador e Lauro de Freitas. Com o objetivo de realizar qualificação profissional, o projeto dura até o final do mês. Nós estamos trabalhando para a comunidade interna e externa aqui de Lauro de Freitas e da UniNassal os cursos de capacita. O objetivo desses cursos, na verdade, é atender uma das responsabilidades sociais do grupo que é através das atividades extensionistas, levar para a comunidade novas oportunidades de aprendizagem e qualificação para o mercado de trabalho. Então nós temos diferentes cursos nas diferentes áreas sendo ofertados para os que tiverem interesse não apenas para os alunos da instituição, mas para a comunidade de maneira geral. Então o objetivo é qualificar a mão de obra e entregar uma mão de obra mais preparada para as demandas de mercado. Os cursos vão de acordo com o interesse de cada pessoa, mas nós temos alguns cursos nesse ano, nesse semestre, na verdade, que podemos entender como sendo novos cursos que têm tido uma demanda muito positiva. Os cursos relacionados à educação, os cursos de pedagogia têm tido um bom destaque. Temos cursos na área de tecnologia, com criação de jogos digitais. Esse semestre colocamos também curso de conversação em italiano, que teve uma procura interessante. Todos os cursos visam acrescentar conhecimento profissional nas áreas de atuação existentes para que os munícipes possam se destacar em novas vagas de emprego que estão surgindo na cidade. A participação é aberta a todos os interessados, como eu disse antes, não só aos alunos da nossa unidade. Então, qualquer morador de Lauro ou de Salvador, porque os cursos também acontecem nas unidades de Salvador, em Mercês e Pituba, podem procurar a instituição através do link para se inscrever. E o que ele tem que fazer, na verdade, é a doação de um quilo de alimento. Sem fins lucrativos, o projeto é para todos os cidadãos que tiverem interesse em participar dos cursos. Para participar, basta se inscrever no site extinção.uninasal.edu.br e levar um quilo de alimento não perecível à instituição de ensino. O nosso objetivo aqui não é uma arrecadação financeira, e sim, através desses alimentos que foram arrecadados, fazer uma ação social na sequência e cumprir com o nosso papel educacional e social. Vai haver certificado para esse pessoal que está vindo fazer o curso? Sim, todos os participantes terão certificado, contabilizando a carga horária do curso, com o nome do curso assinado. Inclusive, esses certificados podem ser apresentados, junto aos empregadores, como um curso de qualificação mesmo. Para maiores informações dos cursos e procedimentos, entre em contato com a Uninasal pelo número 3505-4599. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto